A CIDADE NO BRASIL 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 como já disse alguém, é um ato de descompressão. A academia é a reunião de todas, não é só naquele dia festivo, nem nada não. Porque eu contei das acadêmicas, porque quem faz academia são as acadêmicas. Dentro da academia, nós, acadêmicas, estamos protegidas e temos a força unida de todas. Eu acho que a academia funciona também na vida da gente como uma escola. E também você não fica aqui parado, você fica aqui a caminho. Nós não podemos parar nas etapas da vida. A dor passa e devemos ter força para continuar cantando e fazendo versos. Nós temos um compromisso com o desenvolvimento de Goiás. E todo esse aporte cultural deve estar harmonizando com essas políticas maiores. Eu acho que essas pessoas, que cada um do olho aqui na parede, foi de muita paixão. Todo mundo amou o que fez e ama. Cada pessoa que está aqui dentro, não tem uma que eu tenho certeza que você olha que está ali, completamente envolvida no trabalho que faz. De muita dedicação, de muito envolvimento. A academia, ela tem uma história. Ela teve um passado impressionante, um presente. Ela terá um futuro. E o que eu percebo é que ela não é uma academia elitista. Porque nós temos aqui histórias muito diferenciadas. É um exemplo grande para mim ver essas mulheres que, sabe, que fizeram e fazem a história em Goiânia. Então, tem muita renda para estar doando aqui nessa casa. E fico muito feliz. Então, a academia, ela é importante, sim. Entendeu? As mulheres, elas têm que fazer a sua história, sim. E a gente espera que as futuras gestoras, as futuras acadêmicas, aquelas que nos sucederem, né, vivenciem, né, com a nossa experiência e não deixem apagar a memória de tantas que trabalharam pela cultura, pelos valores, pela tradição. A academia tem que ser o carro-chefe da cultura, o carro-chefe da literatura. Em todas as áreas que atuam, eles têm que estar na frente, sempre dando exemplos. Que cada uma que postule um lugar aqui esteja certa e segura de que é um grande compromisso e que ela deverá dar a sua parte, a sua contribuição para que essa instituição continue assim sendo. Lembrar que é uma confraria feminina. Então, isso faz com que essa atividade que se desenvolva aqui seja diferente das outras. E fazer parte é uma coisa que eu acho que engrandece uma pessoa. E as pessoas que fazem parte dessa academia, muitas vezes, são amigas de muitos anos, são pessoas que eu convivi na universidade. Então, essa academia, ela tem um quê especial para mim, né? É a única forma do escritor crescer coletivamente. A acadêmica que aceita um convite para entrar na Academia Feminina de Letras e Artes tem essa responsabilidade de zelar pela cultura que ela e as confreiras, por falta de uma outra palavra, produzirem e também pela cultura que foi produzida e que, obviamente, serviu de alicerce para que nós tenhamos o que nós temos hoje. Então, isso é que põe a academia, assim, aceita demais. Está sempre disposta a atender tudo que as pessoas querem, né? O sentido de uma academia é levar ao público e absorver e trazer para dentro dela também o que está acontecendo fora. Disseminar o conhecimento entre nós e as pessoas. E eu acho que as pessoas que estiverem afim de trabalhar pela arte e pela cultura, que venham. Eu acho que é um lugar em que a gente faz essa reflexão com muito cuidado e com muito altruísmo. Nós somos a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, fundada em 1969, no dia 9 de novembro. Portanto, quarentona. Ou melhor, somos todas quarentonas. Compomos 45 cadeiras que contemplam o teatro, as artes plásticas, a literatura, a música, o folclore, a museologia, as pesquisas acadêmicas, enfim, diversas expressões das artes sob o olhar feminino. Entre nós, reina o fazer artístico da mulher goiana. Por meio de nós, passa a cultura, que continuamos a fazer com sentimento e a divulgar com firmeza. O Hoje da Flague representa a conquista de uma luta de muitos anos. O Hoje da Flague é o resultado do empenho de várias lideranças. Das fundadoras, Rosarita Fleury, Nelly Alves de Almeida, Ana Braga. Das presidentes que me antecederam, Célia Coutinho Seixo de Brito, Lígia Moura Rassi, Augusta Faro Fleury de Mello. O Hoje da Flague é também a consolidação do desejo de todas nós, acadêmicas de ontem, acadêmicas de agora. Desejo de termos o nosso ponto de encontro, de sermos a confluência de talentos que merecem ser guardados na memória. Mas sem chaves, para que o mundo conheça crianças, homens e, sobretudo, para que a mulher goiana aqui se reconheça. Em Goiás, terra plena de aventura, e de grandeza as terra peregrina, Nos perenes anseios da cultura, surgiu a academia feminina, floresce com o amor original. Memória do teatro e da escultura, da música em sentido universal. Música Artes plásticas e literatura, com nossos órgãos, umfanosamente, prossegue com vigor do coração. Abrindo a estrada, sua orgulhosamente, deixando o fundo das marcas pelo chão. Sucessão das ideias progressivas, em outras eras, vozes de outra idade, Repetem-se de mentes redivivas, nos mistérios da imortalidade. Música Música